Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH. Como é que tá a família? Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Quantas vezes você não discutiu com seu irmão, seu irmão pegou pesado com você. Pega um cabo de vassoura pra correr atrás de você e aí você vira pra ele e fala Não, não, não. Pode isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Pode isso em batalha? Tem Arnaldo não pra procurar, pra perguntar se pode. É nóis mesmo que é o juiz, né, mano? Alguém vê tudo, mano. Você é o cara. Você que fica aqui até o final do vídeo. Você é zica, mano. Muito obrigado. Aproveita, por favor, dá uma força lá nos links aí das nossas redes sociais porque isso muda pra caramba. Isso fortalece pra caramba a nossa caminhada. Muito obrigado aí a vocês que estão fazendo isso, certo? Fazer acontecer. E vamos na meta de um milhão, né, meu mano? Compartilha esse vídeo aqui. Chama mais pessoas. Chega, chega, chega pra curtir o bagulho e a gente vai bater um milhão e vai ser uma meta muito louca. Obrigado, meus manos. Satisfação. Até amanhã no próximo vídeo. É nóis. O moleque realmente, meu mano, vai sempre além. E nós sabemos que ele não tem o hype como nós já tem. Ao contrário de vocês, por isso eu tô vossa alho. Chama alguém que não tem, ô, panelinha. Pô, pano, 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 pano. Ele chama o creche de mochila e ele deixa verinho. Como se vocês não tivessem aqui rimando sozinho. Fica no respeito, sabe, eu vim do gueto. Cê pegava essa porra, eu falei pra chamar o Barreto. Cátia, a gente tá vendo bastante engraçado. Cê é semelhante, por isso que antes agora cê vai ser amassado. Ele falou adubrênos, no ropa minha brisa. Não chamei pra minha dupla, eu pus ele na minha camisa. Nossa! Ó que foda! Ao invés de chamar pra ser dupla e pra compactuar, por isso que ele não é verdadeiro. Preferiu pôr no pistão pra ver se ele luta com a cara do próprio parceiro. Cê não falou que eu carrego o humano, por isso agora você é um cuzão. Vamo ver quem que carrega quem no terceiro com eu que carregando no cacho. É ruim. A água da minha frente, a referência do meu lado. Queria de macuá e conseguir. Do meu lado uma grande mulher na minha frente, péssimo CNC. É na sua ponta, seu otário. Primeiramente eu não rola. Seu playboy do carrega. Você anda assim. Se eu der na frente, hoje está partilhado. Aí, moça treta, tu tá fudido. Do cara que ele é bem bom e fica se aguentando com o carro dos amigos. Aí, você deu, antes de falar da vida dele. Corre atrás do seu. Assim eu fico. Fica sem achado pelo carro dos amigos. Essa verdade vem na soma. O mesmo carro dos amigos que você pede carona. Esse que é o cú, esse que atropelou. Caramba é que pipiu. Que eu sou playboy do caralho. Só chega no meu nível com o dobro do seu sapado. Tá hora, sem desfalque. Que é você, seu bosta. É o filho do grauque. Seu playboy vai tomar no cú e foda se a verdade dói. Eu pego os carros do rico. E você vacilão. Eu pego os carros do rico. Eles me dando carona. Eu passo na faixa. Enquanto eles me passam na mão. Quem quer desmerecer? Até porque você tem a Cauã. Eu não sei nem porque você tá aqui. Cauã nunca mais vai ser Cauã. Você só era boa na liga dos MC. E vem assim, ó. Rimas em 3, 2, 1. Rimas! Lia, acho que você tá de toca. Pra moda MC que só rima pra beijar na boca. Cara, o que se muda? Eu tô no caminho. Depois ela pergunta. Por que tá com tapinho? Eu só tenho uma pergunta. Onde que essas imagens imagina mais engraçado? Até porque você tá de machismo encubado? Pode me doar? Pois não. Você nunca mais mal que eu entrei na minha vida. A minha referência de 2018 não foi o Cauã. Referência pra dizer que o fórum é mentida. Demorou. Aí o Cauã da Batalha já ficou feliz. Ela se tomou referência. O Cauã da Liga dos MCs. Deu pra entender. Lila vai se fuder. Dentro do seu estado tem o mais respeito que você. Eu faço minha rima, eu faço meu fértil, eu chego no jogo. Corpos e corpos e corpos. Cortos e mortos e mortos. Rimas e rimas e rimas. Quem enxerga as minhas cegos. Versos e versos e versos. Egos e egos e egos. Ó, 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 ó. Ai, velho. É velho. Cegos e cegos e pregos e regos e regos e regos. A barra de abarras. Tô construindo nas rimas e rimas. Utilizando minhas barras de barra. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ai, velho. Mas que isso aí? Cala a sua boca, você nunca mais morri. A Liga PNK, SMS também. E bora eu chegar lá e espera a semana que vem. Demorou, meu parceiro. Olha aliado. O meu título é de aposentado. Respeito a opinião. Chega na moral. Mas demorou nove anos pra outro fazer igual. Mas demorou nove anos pra outro nascer igual. É a diferença do rival que não é um oponente. Nove pra fazer igual e um pra fazer diferente. Não sei se você me entende. Hoje eu trago dores. Você chama de Guarulhos. Eu de Jardim das Clumes. Mas o que tem a ver eu citar o Dudu com o Salvador? Que eu saiba o Dudu é seu fruta e não o seu ex-namorado. O que eu percebo é que todo mundo espera um pretexto pra citar meu ex. Hoje eu tive a percepção que ele quer sentar onde eu já sentei. E mais em três, dois, um. E mais em três, dois, um. Escorra nenhuma. Cala sua boca. Veste o palha aí também decorada. Salvador é seu ex. Você acertou? É. Eu também sei da porrada. Você não foi para o O.S. E agora que você se esconde. O que é que tem aqui? Não se ganha citando os outros. Ganha citando seu nome. É. E agora você tomou. Nunca ouviu o ditado de um dia da caça ou do caçador? Aí eu vou te explicar um bagulho que você não tem a manha. No passado citou a porrada. No futuro é aonde apanha. O dia é do caçador. Outro da caça. Isso é o que resta. Me desculpa, eu não sou o Dudu, mas eu sou o Tazão. Corrindo essa selva. Me desculpa, meu mano. Não sou caçador, não sou caçador. Eu vou caçando os que estão te caçando. Você não é o rei da selva. Tá ligado que eu vou te mandar outro bagulho agora que aqui é sem ideia. Até esqueci o que ela mandar. Meu parceiro, tá ligado? Que agora em consequente, me parece que você é transquisito na minha frente. Se derruba essa palavra da minha mente. Não é que eu tô roubando, não. Deixa eu me desligar essa parada. É porque eu acabei com suas armadilhas. Não faltou rima. É que acabou essa decorada. Ô, 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 ô. Eu vou lá e ganho e ainda fico milionário. Alô, ô, 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 ô. Alô, ô, 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 A minha rima é diferente, então pega o poder da minha construção. Eu cuspir na sua cara, ser delicado, vagabundo, parceiro aqui na praça. Quiro ali que hipocrisia, cuspir fumaça na cara dos outros, é massa. Ai, caralho, vou nem falar nada, tá tudo joia. Quer falar de cuspir fumaça? Olha a batalha do Noia. Tá tranquilo, você tá ligado que eu sou o trem? Cuspir fumaça na cara dos outros, acha que eu compro maconha com quem? A batalha do que vem? Na batida nem veio com o tanque, só que aquele só lava a roupa suja lá no tanquinho. Tem, 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 tem. Eu achei que ele ia rimar, pelo menos ele deu uma máquina gigante. Tô, eu tô até criando o museu, meu mano, você se ferrou. Você já pôs no tanque, mas responde para mim, qual foi a vez que tu ganhou? Ah, tu não mexe, fudeu. Aí quer que eu falo ainda que o punk que eu ando no museu? Vá tomar no cú. Puta que pariu. O seu time não é você. O seu velho evoluiu. O evoluiu, de que não é canção, que evoluiu. Eu sou MC, eu não nasci com o tempo bom. Só comeu uma vez. Nascer e a vida muito top. Você nunca tomou em Brasil. Se colar, quem vai perder é o hip-hop. O hip-hop nunca vai perder. Enquanto nós tivés vivo. Enquanto nós mandamos pistá-lhe as coisas, vai ficar um incentivo. Mas você falou que você não evoluiu, não era pra senão. Eu evolui, mas você vê que é que o Pokémon evolui, tu não. O não, luta que rima mais ou menos. O meu DAP é diferente. Eu vim do Panalga, já acerta um conversa mais pleno. Tô tranquilo, tá ligado? Na batida, derrotou na levada. Ele pisou uma rima pobre. E o Nauit, um golpe de porrada. O meu Panalá, sabem que nós não tem. Véio, trouxa, fica pra caralho. Porção, não come ninguém. Dá pra casar no caralho. Já falei que você é seu filho. Eu sou teu presidente. É mais otário. O cara de otário é o salário. E a minha rima é bagagem. Juro, o jeito de chamar alguém de feio é uma jacanagem. Não come ninguém. Ele fala no recinto. Responde pra geral. Você é MC? É oficial do governo. Ele não mandou minha rima, todo mundo comprovou. Eu nunca citei seu nome, eu nunca mandei caô. Você vai pro estadual achando que passa de fase. Se encontrar o Nel, toma um pau na primeira fase. Não, na primeira fase eu não tô no pau. Mas igual no coliseiro, eu te espero na final. Você não citou meu nome, é que eu sei igual Valdemort, eu não posso ser nomeado. Valdemort, você nunca vai ser Dumbledore. Porque o caso é sua cicatriz, você sai infeliz, sai sem magia, sem poesia e sem nariz. Não sai sem poesia e não sai sem nariz. Você é o Harry Potter, eu te causo uma cicatriz. No livro, pra varinha, se vai pra improvisação. O microfone dos microfones tá na minha mão. Mas eu rimou na fé, que a se amar pra mim é um microfone qualquer. Lembra da época do Meio, nós era a favela. Não tinha microfone, mas a gente tava tão feio. Viva de três, dois, um, viva! Eu sou tipo um Scott, eu tô procurando a nós. Sério, o que contra mim quer disputar quem tem mais voz? Mas rimas vaca-pera, que nem tinha batida. Então igual no meio, te espancou a mordecinha. Meu Deus, mano. Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Deixa eu virar um pouquinho aqui, porque tá errado aqui, ó. Eu quero agradecer a vocês pelo um milhão que a gente alcançou. Muito obrigado, agora eu não vou cansar mais de agradecer, porque faz tempo que eu tô pra agradecer. Aqueles vídeos que nós estávamos gravando é igual o Faustão quando vai viajar, mano. E a gente tava colocando um reprise aqui, porque é fim de ano, esse Covid aí aconteceu um monte de coisa. Então agora nós voltamos de verdade, contei o segredo pra vocês. Vamos falar de rima? Vamos falar de quando a rima é boa, mas quando a reação foi ainda melhor do que a rima? Isso daí é Rimas Elaboradas, isso daqui é canal com vídeo todo dia, conteúdo de qualidade. E agora deixa a rima ainda melhor? Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pelos likes, mano, que vocês vêm deixando sempre crescendo aí, ó. De um milhão que eu ia agradecer, já tá passando aí, o negócio tá ficando louco. E sem vocês isso daqui não aconteceria, mano. De verdade, então eu sou muito grato e o bagulho vai acontecendo. A gente vai trazendo mais vídeos de qualidade e conteúdo pra vocês. Não se esqueçam, tá tendo seletiva nacional pela Twitch da família de rua. Então você que gosta do lado de MCs nacional, cola na Twitch TV lá da família de rua. Se inscreve, acompanha lá porque vai ter várias seletivas e você pode assistir com a gente, beleza? Inclusive vai ter um MC aí que apresenta o canal que vai rimar. Era segredo, não sei se eu podia contar. Mas tamo junto aí, é nóis rapaziada. Até o próximo.